Fui olhar pela janela e levei um susto E boa noite, tem pão? A Tuzila Assim que tem que fazer, entendeu? Não é pra você arranhar o sofá Fazer ideia, eu não vou fazer isso não Três dias depois Dois mil anos depois Seis horas e meia depois Alguns centímetros depois Segundo dia Terceiro dia Quarto dia Alguns momentos depois Uma eternidade depois Reis dias depois Peraí, deixa eu ver aqui Não é que o trem é bom mesmo? Oxe, trem é bom Te deixa eu beber água aqui O que quer ajudar, peraí? Pronto Porque, olha lá, aquela vaca de asa com trem de cabeça voltou de novo Você é peito o rei Eu acho que cada uma esposa Batei, Lascar Eu acho que cada uma esposa